Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e é mais um vlogzinho, deixa eu ajeitar vocês E é mais um vlogzinho gente, hoje é dia 7 de novembro O vlogzinho, o livro desse vlogzinho vai ser o amado, o anticristo gente No vlog passado, ai, vocês já estão assistindo né, provavelmente já assistiram Eu, que foi o que eu terminei ontem né, eu li Judas, que é o primeiro volume desta belezura E ai hoje, eu quis começar o anticristo, eu queria começar ontem mesmo né gente, mas já era de noite quando eu terminei Judas E ai eu disse, não, eu tenho que acordar cedo, então vamos deixar pra começar amanhã E ai eu vou começar né, agorinha, tá, e ai eu confio o vídeo né, gravando pra cortar os post-its Foi bem pouquinho post-its gente, porque tipo assim, é, eu não tenho muita variedade de cinza e sabe E é bem cinza né, ó, tá vendo, peguei um post-it preto, porque tem preto, peguei um branco porque tem branco Eu peguei uma corzinha minha assim, meio bebe, meio creme, pra combinar com essa parte aqui Ai peguei cinza escuro e cinza claro, que foi o que, ó, tá vendo, que eu achei que mais combinasse aqui O de Judas deu pra escolher mais cores né, mas esse tem menos cores, mas tudo bem Então é isso, eu vou começar, o livro é bem grossinho tá, Judas também era Anticristo eu acho que ele é mais grossinho Anticristo tem 493 páginas Então é isso gente, enquanto eu fico esperando esse negócio aqui dar certo com o notebook aberto Eu vou começar a ler porque eu tô tipo, ansiosa E aí qualquer atualização eu trago aqui pra vocês tá gente, beijinhos E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Ah, gente, eu já tava começando a ler e daí eu me lembrei que eu não falei pra vocês a idade, né? Gente, esse livro é pra maiores de 18 anos, tá? Então menores de 18 não leiam esse livro. E eu acho que nem é indicado você assistir esse vlog. Então dá uma puladinha aí, vai assistir outro vlog, tá? Que tem vários vlogs aqui no canal pra dar certo pra você assistir. Porque esse livro é um dark romance e tem muito gatilho. E por mais que eu não fale coisas muito explícitas aqui nos vlogs, uma coisa ou outra eu falo e às vezes não pode ser muito bom pra sua cabecinha, né? Porque, aliás, eu estou comentando sobre o livro. E tem coisas que eu vou ter que comentar aqui. Então, é sobre isso. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma florinha nesse vlog e ia assistir, sei lá, unboxing. Vai assistir outros vlogs de leitura. Tem vários vlogs de leitura maravilhosos. Que tem até uns que é pra maiores de 18, mas que eu não falo nada demais. Porque não são dark romance e acaba sendo mais de boinha pra vocês assistirem eles, tá? Esses que é dark romance, eu acabo falando alguma coisa ou outra que por mais que não seja nada explícito, nada, sabe? Mas, enfim. É melhor evitar do que, né? Mas é isso, gente. Só passei pra falar. E também vou virar a câmera e mostrar pra vocês os gatilhos. Então, vocês dão pausa e leem os gatilhos, caso você já seja maior de idade e queira ler esses livros. Então, é esses gatilhos que você vai achar tanto em Judas como aqui em Anticristo. Então, você dá uma pausazinha e lê. Peraí que eu vou virar pra vocês a câmera. Pronto, gente. Tá aqui, ó. Esses são os gatilhos que tem no livro. Então, tem os gatilhos gerais. O que é sobre a religião e sobre relacionamento, né? Então, vocês podem ver, ó. Tá lendo e pausa pra vocês lerem tudo com atenção. Pra caso vocês se interessem em ler esse livro, tá? É isso, gente. Agora eu vou começar a leitura. Oi, gente. Aparecendo aqui no vlog. Hoje já é outro dia, né? Hoje é dia 8 de novembro. Gente, ontem eu não consegui ler muito, né? Porque, enfim, passei a tarde resolvendo coisas que tem pra resolver, principalmente o negócio do vídeo no canal. E contar pra vocês o que eu li ontem. Eu não li muito, tá? Tá aqui o livrinho. Eu li só até a página... Eu li só até a página 44. Como vocês podem ver. Só até a página 44. E até agora, a gente tá vendo só a visão do Alessandro. Que Alessandro é o Damon. Que também é o Judas. Que também era o padre. Enfim, pra situar vocês, né? Então, a gente tá vendo... Ah, que também é o capo do negócio lá da família. Então, assim... O cara é tudo. E a gente tá vendo só a visão dele. Então, ele tá ali tentando ainda convencer as outras pessoas que fazem parte dessa ordem. De... Tipo, meio que uma guerra, né? Pra tirar o Dom Martino, né? Que é o Dário. Porque ele foi a pessoa ali que... Né? Teve parte também na morte da sua irmã Alessandra. Né? O pai do Alessandra é irmã do Damon, do Alessandra. E o pai deles fez um acordo com esse Dom, né? Com o Dário. Que a Alessandra seria esposa dele. E aí, ela era freira, né? Ela tava no convento lá de Pávio. No mesmo que passou o primeiro livro, né? O Judas lá. E... Esse Dário aceitava freiras pra, né? De depois matar. E a Alessandra foi uma delas. E aí, o braço direito do... Do Alessandro... Tava dizendo que... Porque, assim, teve uma pessoa que... Que foi um traidor, né? Na ordem. Ou seja, contou pro Dom Martino o que Alessandro Barra Damon tava querendo fazer com ele, né? Que era... Matar, né? E aí... O que acontece? O braço direito dele disse, ó... Já que o... O Dom Martino sabe disso, ele vai poder... Querer lhe atingir. E uma das coisas que ele vai querer lhe atingir é justamente a Jezebel. Ele vai tentar fazer alguma coisa ali com o Jezebel. Até porque o Dom Martino não se conformou que a Jezebel acabou não sendo entregue pra ele, né? Porque o Damon salvou ela, né? Então... Eu terminei num capítulo onde o Damon Barra Alessandro, né? Se tocou que Jezebel ia ser um... Tipo, um problema porque poderia atingir ele, né? Se mexessem com ela. E aí, no capítulo, ele tá olhando os e-mails dela. E aí, ele vê um e-mail de um professor da universidade dela. Ai, cliquei aqui em alguma coisa sem querer. Um professor da universidade dela que e-mail que tá dando em cima dela através de e-mails, né? E aí, ele ficou revoltado. Aí, disse... Ai, ela é minha. Não sei o que é que esse povo tá querendo mexer com o que é meu. Não sei o que. Bem possessivo. Mas é isso, eu não li muito, né? E é isso, gente. Agora vamos ler. E aí, eu não li muito, né? Gente, bora aqui conversar. Porque eu vou ter que parar pra fazer o almoço. E aí, eu não vou ler enquanto... Ai, eu levei uma picada, gente. Levei uma picada. E eu não vou ler enquanto eu faço o almoço porque eu vou editar o... Provavelmente eu vou editar o vídeo que vai pro TikTok. Eu cheguei agorinha na página 108, tá? Cheguei aqui na página 108. Fiz várias marcaçõezinhas, ó. Esse não é o ponto. O ponto é... Jezebel é uma sonsa. E burra. E ela me irrita profundamente. Gente, nossa. É que garota sonsa, gente. Sonsa. Ai, olha. Ai, essa menina me irrita. Ó, gente. Ela tá... Eu já falei pra vocês. Ela tá fazendo uma faculdade. Eu acho que eu já falei. Ela tá fazendo uma faculdade, hein? Só que aí a amiga que ela tava dividindo o quarto se mudou. Aí ela passou a morar num bairro mais perigoso de Milão. E... Porque as suas notas despencaram, então ela não pôde mais ficar nos dormitórios da universidade. Então ela teve que se mudar. E ela se mudou pra um lugar barato, que era o bairro mais perigoso de Milão. Ai, gente. Essa picada tá coçando. E aí... Ela começou a se auto-flagelar de novo, né? Arrancar as pelinhas dos dedos e tudo mais. E ela entrou numa neura de que Damon está atrás dela. Que Damon está perseguindo ela. Que Damon tá fazendo coisas. Que foi Damon que mandou... Porque ela recebeu um presente. O anel. O antigo anel que ela usava quando era freira, né? E um terço. E aí ela acha que foi Damon. Tudo mundo dela gira em torno de Damon. Ela acha que também o mundo de Damon gira em torno dela. Porque Damon... Ela acha que Damon persegue ela o tempo todo. Que Damon é que tá querendo acabar com a vida dela. Que Damon isso. Que Damon aquilo. Ai, olha. Aí a amiga dela foi sequestrada. Né? E o vizinho do apartamento dela. Que sequestrou. E descobriu que ela era uma tiga freira. E aí entrou no apartamento dela. E... Ficou um confronto. Tinha um alí com ela. Deixou uma caixa. Nessa caixa tinha um vestido. Um convite. Pra um... Acho que é uma peça de teatro. De... Ai, agora não vou me... Ai, não vou me lembrar o nome do que é a peça. Mas não sei o que. Do... Do inferno. E aí... Ou é a morte do diabo. Ai, sei lá. Gente, é uma gorra assim. E um bilhete, sabe? Dizendo... É... Que o convite tá na caixa. Que ela precisa ir e tal. E aí ela acha que é o Damon. Ela fez uma palhaçada. Que ela ligou pra polícia. Dizendo... Ai, minha amiga foi sequestrada. E foi o Alessandro Constantini. Ou o Damon. Não sei como é o nome. Eu tô só assim, gente. Eu tô... Eu tô... Eu tô assim. Só respirando fundo. Porque esta égua... Desculpe. Mas... Essa menina me irrita. Ela sabe que quem queria... E matar ela seria... Dário. Martini. E aí parece que ela... Ela simplesmente apagou da mente dela. Que este homem poderia estar ainda atrás dela. Ela simplesmente apagou da mente dela. Sendo que ele ficou extremamente irritado. Porque o Damon salvou ela dele. Porque essa menina parece que é... Ela já falou aqui. Ai, que eu preferia ter... Ido pras mãos do Dário. Que numa hora dessa eu estaria morta. Do que ter sido... Solta pelo... Pelo Damon, né. E estar viva. Vivendo no inferno. Ai, que se eu sou o Damon. Eu entrego ela. Eu digo assim. Quer saber, Jezebel? Você quer morrer? Então tá aqui, ó. Dário. Pegue. Pegue, Jezebel. Pegue. Porque eu não tenho paciência com gente jupi, não. Não tenho paciência com gente jupi. Assim, gente. Eu estou achando interessante o livro? Estou. Eu estou achando um pouco mais interessante do que Judas. Porque a gente tem aqui a visão do Damon barra Alessandro. E isso era uma coisa que eu queria muito em Judas. Ter a visão dele de tudo. E aqui a gente tem. E eu estou achando muito interessante como a autora tá... Tá trabalhando com isso. De ele ser o dono lá do negócio da ordem. E aí tá mostrando um pouco mais do que a ordem e tudo mais. E isso eu tô achando bem interessante, sabe? Então assim, eu acho que eu estou gostando mais de Antecristo do que Judas. Nesse sentido. Mas em sentido da protagonista de Jezebel, eu preferi ela mais em Judas do que aqui até o momento. Eu só li cento e poucas páginas, gente. Então até o momento... Cento e oito páginas. Até o momento. Eu gostava mais de Jezebel em Judas do que aqui em Antecristo. Então é isso, gente. Vou cuidar aqui e até a próxima atualização. Beijo! Gente, aparecendo aqui rapidinho no vlog pra dizer que eu não li ontem, né? Ontem foi quinta-feira. Dia... Meu Deus. Dia nove? Acho que foi dia nove. E hoje é sexta. Acho que é dia dez. E também eu ainda não li hoje. Porque é o quê? Eu fiquei vendo os vídeos do show do Rebelde no Rio ontem. E, gente... Eu já chorei tanto. Vocês não têm noção. Que palhaçada. Mas eu já chorei. Assim, dá pra encher três açudes. E ainda dá pra fazer um oceano. O tanto que eu já chorei. Isso é... Ai, gente... Fã é negócio, assim, complicado, né? Porque desde criancinha... Eu assisto Rebelde, né? Desde a primeira vez que passou no SBT. E eu nunca pude ir nos shows. E aí teve a segunda chance agora e não poder ir também. É muito triste. É muito triste. Mas, enfim. Aí eu fico emocionada. Eu tava assistindo o... Os vídeos e fiquei emocionada. Aí, agora... Ai, eu fui pra academia hoje, né? Também tem isso. Mas, enfim. E agora eu preciso fazer o almoço. E aí, enquanto o almoço... Enquanto o arroz vai secando e tal, eu vou lendo. E eu não expliquei porque eu não li ontem. Ontem eu não li, gente. Porque eu acordei com uma enxaqueca muito grande. Uma dor de cabeça muito, muito, muito grande. Eu tive que desmarcar tudo que eu tinha ontem. Eu tinha academia, eu tive que desmarcar. Eu tinha... As duas últimas aulas de direção na autoescola. Também eu tive que desmarcar. A sorte é que remarcaram pra hoje. Então... Enfim. Foi por isso que eu não li ontem. Mas, enfim, gente. Se a imagem não estiver boa, me perdoem. Tá? Vou cuidar. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, glória ao Senhor Vou voltar com minha visão Sem dores de cabeça Em nome de Jesus Tá? E aí eu li 100 páginas Antes de ontem Na... Na quarta, dia 15 Se eu não me engano Foi na quarta? Acho que foi, gente E eu li um pouquinho ontem também Mas... Enfim, eu parei na página 224 Parei no meio do capítulo Tem bastante marcação Marcação do post-it E assim, gente Basicamente Eu não me lembro o que foi a última atualização pra vocês Mas... Vou aqui falar o que eu acho Que eu não falei pra vocês Aconteceu um... Um... Como é que eu posso dizer? Meu Deus do céu Um teatro Uma peça de teatro Né? E... Foi a peça de teatro Em que o Martino O Dário Martino Ele fez Pra levar Ele fez não, né? Ele fez com que levassem a... A Jezebel E também foi convidado O... Damon Então eles... Quando tá nessa peça de teatro Eles tem ali um embatezinho Uma conversa O Dário e o Damon Né? E aí o Damon vê a Jezebel Quando termina essa peça O... O Damon vai atrás da Jezebel E acaba levando ela Pra casa dele Sabe? Porque entende que ali O Dário quer Matar ela Fazer alguma coisa ali com ela Algum mal E aí quando ele vai pegar ela Na casa dela Eles veem Que a amiga dela Que estava desaparecida Está... Morto E aí A Jezebel Ela está um pouco chata E insuportável Falei isso também Num vídeo Na rede vizinha Ela está bem chatinha Gente Bem chatinha Porque tipo assim Ela sabe do que o Dário é capaz Ela viu o Dário Né? O Martino Lá na peça de teatro Ela sabe o que ele queria fazer Lá na época Do Judas Né? Do monastério Ela sabe O que esse cara faz Mas Simplesmente Ela acha que tudo Toda a culpa É De Damon Aí O Damon Olha pra ele e diz assim Não fui eu Ela disse Foi você Só pode ter sido você Aí vai E fica dizendo isso Aí ele diz Jezebel Pessoa burra Não fui eu Não tem motivo Pra eu ter feito isso O que é que eu ia ganhar Em troca Fazendo isso Não fui eu Sua amiga Não tem importância Nenhuma Pra mim Então não tem pra que Eu ter sequestrado ela E ter feito isso E ele ainda diz Você sabe como o Dário é O Dário Ele não Tipo Ele não faz acordos Né? Aí dá 5 minutos depois Ela tá Por que você matou a minha amiga? Eu fico E tipo assim Uma das coisas Que ela mais fala É que Damon não mente É falado isso Ela mesma assume isso Em Judas Ela assume aqui Anticristo Ela sabe que o Damon Não mente Ele fala a verdade Ele diz Ó Minha filha Tudo que eu mais queria Era ali Tu tá entendendo? Então assim Ele fala a verdade Das coisas Então não tem pra que Ele tá mentindo nisso Então não faz sentido Ela ficar apertando Na mesma tecla De que foi ele Não faz Ela arruma outra discussão Outra briga Mas isso É extremamente chato Outro ponto Que eu tô achando assim Um pouco Em falta No livro Cenas Hot Cenas Hot Porque assim A maioria dos livros De Dark Romans Que eu li Pelo menos Os que eu li São bem focados Nas cenas Hot Tem muita cena Hot E o que eu entendi De Judas Em Anticristo É que Os livros Não são tão focados Nas cenas Hot Eles são mais focados Por exemplo Em Judas Foi focado No monastério No que tava rolando Lá no monastério E aqui em Anticristo Tá muito focado No Na ordem Do Damon Ser o capo E tudo O que acontece Ali na ordem Como é que acontece O que cada um Tem função Só que o que eu falei Também no meu vídeo Da Da rede Da dancinha Que eu postei ontem É que Eu acho que Dá pra ter focado Nos dois pontos Sabe Tipo Ai O Damon Tá tendo uma reunião De manhã Ou ele tá fazendo Alguma coisa Da ordem de manhã A noite Vai no quarto dela E sabe Vai no quarto Da Jezebel E tá entendendo Mas como eu tô dizendo Pra vocês Tem pontos Assim Um pouco Que a gente sente falta Ou que a gente Se irrita um pouco Mas isso não quer dizer Que eu vou dar Uma nota baixa Pro livro Que eu não esteja gostando Do livro Eu só estou sentindo falta Estou sentindo falta De mais hot Estou sentindo Falta De Jezebel Parar de ser chata Porque ela é Bem chatinha Então Esses pontinhos Mas isso não Não tá fazendo Eu odiar o livro Dar uma nota baixa Pro livro Não, tá Eu tô amando o livro Pra vocês terem uma noção E ontem Saiu a primeira ilustração Do próximo livro Que é do terceiro volume Que se chama Apocalipse O terceiro volume E saiu ontem A ilustração Minha gente E é isso gente Quando eu tiver a atualização Eu falo pra vocês Tá Beijo Gente Deixa eu falar com vocês Ontem eu li bastante Eu vou falar rapidinho Eu li Ontem Cadê meu Deus Até a página 339 Eu parei no meio De um capítulo Mas Eu acho que eu li Mais de 100 páginas Ontem Posso estar doida Mas eu acho que eu li E aí Gente Tem coisas que não dá Pra falar pra vocês Porque senão vai ser Muito spoiler Então eu vou tentar ser Bastante Bastante rápida Já teve duas cenas Aqui Né Né Foram duas Ou foram três Não, acho que foram três Acho que foram três Gente Uma bem icônica Assim No meio da floresta Só que a gente Descobre que O nosso protagonista Né O Damon Barra Alessandro Como sei que você chamava Ele tem É O Aquele negócio Distúrbio De identidade Não Como é Ai gente O DTI Dissociar Dissociar Aqueles Aquele transtorno De identidade Que você Tem mais de uma identidade Que ficou até famoso No TikTok Com a menina E tal Tem até um filme Né Que o cara Tem 22 Identidades Nele É que o nosso Protagonista Tem duas Entendesse? E por incrível que pareça As duas Os dois Né No caso As duas Personalidades Gostam das De Isabel Enfim Mas aqui Teve uma cena Do Que chegou lá Nos finalmentes Que foi com A outra Personalidade dele Que se denomina Anticristo E Digamos que ele é Bem mais Assim Até o momento Nessa Nessa cena Ele foi bem Violento com a Jezebel O que deixou ela Assim Alguns dias Bem mal E o Damon Também ficou bem mal Tentando ali Conversar com ela E ela sem querer Que um tempo E tal Então isso Né Mas enfim Ai Eu tô contando Assim Por cima Porque senão Eu não quero dar Spoiler pra vocês Teve a festa De noivado Do Damon Ele tá pra noivar Com Porque Por ser um capo O povo Da Da ordem Está Tá pressionando ele Que ele tem que se casar Porque ele tem que ter os filhos Ele já tá ficando velho E Ele precisa ter sete filhos Né Porque O capo Tem que ser o sétimo filho Então Ele precisa ter sete filhos Ele tem que correr E tal E aí Ele Quis fazer Uma junção Com A camorra Que é Sabe Pra ser aliada dele Ai Que é pra ser aliada dele Então a filha do capo Da camorra Que vai ser a noiva dele Tá na festa Do noivado E a Jezabel Junto com o mate O mate é o braço direito Do Damon Pede pra Tipo Ajudar Ela aí Pra ser noivado Pra ela provar Que Ela é confiável Sabe Que o Damon Pode confiar Nela E E ela ajudar Com tudo isso Com essa Vigança Que o Damon Tem E tudo mais Igual ela fez Lá em Judas Né Lá no Monastério E aí Ela provou com ciúminhos Além do Damon Sabe Ela provou com ciúminhos Assim Bem grande Ao ponto do Damon Largar ali A festa do noivado E ir atrás dela Quando ela tá indo Pro quarto dela E lá Ela Faz o juramento Pro Damon Sabe Tipo A iniciação Digamos assim Que Todo homem Tem que passar Homens Que fazem parte Da ordem Os filhos E tudo mais Tem que passar Pro iniciação Pra você Fazer um juramento Que sua vida Pertence ao capo Então se o capo Mandar você Você tem que se matar Entendeu E aí Ela faz esse juramento E eles Entendem assim E aí É basicamente Isso que eu posso Contar pra vocês Eu tô num capítulo Que se passa Anos antes Quando ele tava Sendo padre Acho que no começo Lá Acho que a irmã De ele ainda Tava viva Ou Eu já tinha morrido Não sei Mas Eu tô num capítulo Que passa um tempinho Assim Um tempão antes Antes dele ir Pro monasté Antes dele Encontrar Jezebel E tudo mais Sabe E aí Ele tem que voltar Acho que o próximo capítulo Depois desse Que eu tô falando É ele voltando Pra cerimônia Noivado Noivado Lá na Pra festa Do noivado Porque eu acho Que tem que pedir A menina lá Noivado Vamos ver Então É isso que eu vou Falar pra vocês Eu vou agora Continuar lendo E Qualquer coisa Eu apareço aqui Né Porque eu tô com medo Do celular descarregar Então é isso Gente Beijinho Oi gente Desculpa a porta Do meu guarda Fou meio aberta Relevem isso Mas passando Pra falar uma coisa Rapidinha com vocês Hoje É dia 19 De novembro No domingo E Eu falei com vocês Ontem Dia 18 No sábado Que Eu tava Pra Tava lendo O livro De Antecristo Então gente Eu finalizei Tá Mas Vocês viram Que eu ainda Não atualizei Vocês ainda Ai Acho que eu tô com Espinhazinha Bem aqui Eu não atualizei Vocês ontem Porque quando eu Finalizei O livro Eu Tava extremamente Atrasada Pra tomar banho Lavar meu cabelo Me arrumar Porque eu tenho Um aniversário Pra ir Então Assim que eu Finalizei O livro Eu tive Que correr Pra fazer Isso Pra chegar No horário Lá no aniversário E tal Então Eu acabei Não atualizando Vocês ontem Nem quando cheguei Do aniversário Porque eu cheguei Muito tarde E Bom Hoje Eu não vou conseguir Atualizar vocês Gente Eu tô assim Tendo um Troço De tanto calor Minha pressão Já baixou Enfim Um caos Então Acho que eu vou Deixar pra atualizar Vocês Amanhã Tá Porque Também não vou Começar a ler Nada hoje Porque Enfim Eu até queria Mas Nas condições Que eu estou Eu não vou conseguir Acho que eu vou Tentar dormir Um pouquinho Agora Então Eu atualizo Vocês amanhã Sobre o Anticristo Oi gente Tá aparecendo Como eu falei Pra vocês Que eu só ia aparecer Hoje Pra fazer a atualização Então Tô aparecendo Agora Hoje É a 20 Né Eu não tenho Muito tempo Sempre Atrasada Mas Não Atrasada Muito Tá Mas enfim Gente Eu não tenho Tempo Morte E busquei Eu tenho que fazer Essa atualização Pra vocês Pra finalizar O vídeo Começar Um novo vlog E pra eu começar Um novo vlog Eu preciso cortar Os post-its Do novo livro Que eu vou ler Porque 9 horas Eu vou Pra Pra minha ótica Fazer o exame De vista Mas Eu tenho Uma hora Pra isso Bom gente Vamos falar Ai tô sem meus anéis Mas enfim Depois eu boto Vamos falar Sobre O O anticristo Gente Se eu ficar afongando E com a fala Meio Assim É porque eu estou Ok Com minha alergia Atacada Eu terminei No sábado O livro Tá Que foi no dia Do aniversário Eu terminei Faltando Faltando algumas horas Pro aniversário Porque eu tenho que tomar banho Lavar o cabelo Me arrumar E tal Então assim Eu terminei Super corrida Bom gente Aqui no livro A gente vai ter O Damon Só que o seu lado Do capo Na verdade O nome dele é Alessandro E o nome também Damon Damon foi a mãe dele Quem registrou Um nome tipo civil E o Alessandro É o que seu pai deu Pra que ele fosse capo Então quando ele se tornar esse capo Ele tem que usar o nome Alessandro O nome Damon Era por enquanto Que ele não se tornava capo E ele Ele era meio que escondido Ninguém sabia Que ele ia ser o capo Sabe Ele era o filho escondido Então ele usava o nome Damon Justamente por isso E ele também usou Quando ele tava sendo padre Que ele foi pro monastério Lá de Pávio Tudo que aconteceu em Judas Então aqui a gente vê tudo Vê ele sendo líder Né Sendo o capo Comandando isso Querendo vingar a morte A morte ainda Da sua irmã Lá no Querendo Fazer com que Toda O conselho As pessoas Se voltem Contra o Dário Martino Querendo ou não Dário Martino Faz parte Da omerta E Precisava de provas Que mostrassem Que Foi ele mesmo Que matou a Alessandra Pra aí sim O conselho Ficar contra o Dário E aí eles conseguirem Fazer isso Tá E aqui a gente vai ver Todo esse processo Tá A gente vai ver O Dário Né Tentando provocar ali O Damon Eu vou usar Damon Porque eu já tô acostumada A chamar ele de Damon Mas Damon barra Alessandra É a mesma pessoa E aí Levando tipo a Jezebel Justamente pra Pra peça de teatro Onde ele também convidou o Damon O Damon foi Então tem aí Esse jogo entre O Dário E o Damon Né E aí Vamos ver O Damon surtando um pouquinho Por conta da Jezebel Porque a gente pode ver Que Damon Ele tem essa preocupação Com a Jezebel Ele é a parte dele Que se preocupa Com o Jezebel Tá E Ela passa a morar Na casa dele Então eles ficam naquilo De Ela irritando ele Eles discutindo E Fazendo coisinhas também Né Mas pra eles Fazerem coisinhas Foram mais de 200 páginas Sem eles terem Tipo Nada Sexual E assim Nessas 200 páginas Eu acho Eu acho Assim A Jezebel Um pouco chata Durante essas 200 páginas Eu não achava chata Em Judas Eu não achava Porque Em Judas Eu entendia Que ela Pô Era uma freira Tava no monastério Ela tava Vendo E vivendo coisas Que uma freira Não deveria Passar E nem viver E tudo bem Lá em Judas Ela ter se Né Tipo Perguntar demais Ser um pouquinho mais invasiva Um pouquinho mais chata Tudo bem Eu não achava Ela chata Em Judas Eu super entendia O papel da personagem Só que aqui Em Anticristo Eu já falei Em algumas atualizações Né Quando eu tava lendo Conversando com vocês A Jezebel Já tinha deixado De ser Uma freira Ela estava ali Vivendo a sua vida Tava fazendo uma faculdade Já tinha o conhecimento De algumas coisas Mas Ela entrou numa neura De achar Que Damon Fazia de tudo Pra provocar ela Que fazia de tudo Pra irritar ela Que Damon tava Perseguindo ela Que Damon isso Ela entrou nessa neura Assim Uma neura Que Tipo O Damon Não deu Motivos nenhum Porque quando Terminou Judas Ele disse Que eles não Iam se ver mais Então não tinha motivo Pra ela ter Entrado nessa neura No começo do livro E aí O Dom Que fez várias coisas Que eu já falei Pra vocês Eu não vou falar De novo Pra não ficar repetitivo E ela achava Que era Damon Depois que ele Levou ela Pra casa dele Ele falou Várias e várias Vezes Não fui eu Que fiz isso Não fui eu Que fiz isso Não fui eu Que fiz isso E ela Ela mesma É a pessoa Que diz Damon não Mente Damon não Mente Mas mesmo ele Dizendo Não foi ele Que fez isso Ela achava Que ele tava mentindo Mesmo ela Assumia Que ele não mentia E aí Quando ele Confirmava Ela tipo Não Ele tá mentindo Então assim Ela entrava Em contradição O tempo todo E isso Querendo ou não Me irritava Eu ficava tipo Nossa Jezebel Pelo amor de Deus Tu tá irritante Mas Ela teve uma evolução Muito grande Nesse livro Ela teve uma boa evolução Que quando ela Se deu assim Por entendida De que É Damon não fez aquilo Que o Dário Poderia estar Né O Dário tava ali Que tava Macumunando As coisas E aí Ela conheceu Também uma versão Do Damon Porque Eu não sei Se é spoiler Pra vocês Mas eu já falei Nas atualizações Damon tem aquele Transtorno dissociativo De identidade Que é o mesmo Que aquela menina Ficou famosa Na rede de dancinha Que ela ficou bem famosa Que ela tinha Dezoito personalidades Tem até um filme Mas o filme É de um cara Né Que tem Vinte e duas Personalidades E aqui O nosso Damon Ele tem Uma segunda Personalidade Personalidade não Gente Identidade Desculpa Não é personalidade É identidade E o Damon Tem uma segunda Identidade Que A segunda Identidade Vai Explica aqui Que essa segunda Identidade Ela surgiu Depois da morte Da sua irmã Que deu ali Um trauma Muito grande Nele E surgiu Essa identidade E essa identidade Ela se considera O anticristo Tá Então essa identidade Se considera anticristo E ela é bem mais Pesada Do que o Damon Em todos os sentidos Quando ela aparece Ela aparece Pra causar Pra destruir Pra queimar E tipo Ele gosta disso Sabe E assim O Damon Nunca tinha se importado Tanto E essa Identidade Ela não aparecia Muitas vezes E teve um dia Que ela apareceu E aí ela conhece Esse lado Ela fica um pouco Traumatizada E quando o Damon Volta Né Pro seu post Não sei Como é que eu posso Falar assim Sabe Sem ferir pessoas Que tem esse Transtorno Então Por favor Sou uma pessoa leiga Gente Eu tô só tentando Explicar o livro Por Cristo Aí quando o Damon Volta Toma consciência Não sei gente Como falar Ele fica O braço direito dele Explica tudo E aí ele fica Preocupado com a Jezebel De ter machucado ela De ter estupido Né Sem ela dar permissão E aí ela não tá Querendo muito falar com ele Eles passam um tempo ali Sem se falar É bem complicado Mas aí a Jezebel Ela vai se acostumando Digamos assim Sabe Com quem Damon é O líder O líder O braço direito dele Explica que ele tem Esse transtorno Que veio Do falecimento Da irmã Enfim E aí ela Vai tendo Esse desenvolvimento Dela Sabe Ela vai se desenvolvendo Ela vai se tornando Uma pessoa Com mais atitude Sabe E o livro Começa a ficar Bem mais Interessante Quando a gente Vê esse desenvolvimento Da Jezebel Pelo menos Eu acho assim Porque no começo Eu tava tipo Nossa Jezebel Eu quero te dar um topo Nossa eu quero te dar um murro Mas o livro Não se torna chato Porque Por mais que tenha Esse lado da Jezebel Um pouquinho chatinha A gente vê O Damon Sendo um líder Como é que funciona A ordem Como é que funciona O conselho Como funciona Tudo É muito legal Muito 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 Bom Então não tira O livro De ser Extremamente bom Mas quando a gente Vê esse desenvolvimento Da Jezebel Que a Jezebel Passa a ajudar O Damon O livro Se torna Muito Muito Mais interessante Sabe Se torna muito bom Se torna muito devorável Então É basicamente isso Gente Coisas que eu for falar Que vão ser Muito spoiler Pra quem lê Tipo Depois disso Mas saiba que tem Vários plot twists O que a gente imaginava Que não existia mais Na verdade ainda existe Então Tem um plot De gravidez Que pode ser Tanto da Jezebel Como pode não ser Da Jezebel Gente Fiquem aí Na dúvida de vocês Eu nem sei Se eu vou colocar essa parte Que eu acho Que é um spoiler Mas O livro Ficou muito bom Eu acho que Basicamente isso Dá pra Vocês pegarem A pisada Aqui tem alguns Assuntos Bem delicados Por se tratar De um dark romance Tem alguns Assuntos delicados Trata aqui Alguns assuntos Apesar de não Entrar A fundo Em tais Assuntos Mas acontece Aqui Tipo Enfim Então Quer dizer É citado Que rolou isso Mas não entra A fundo Mas tem os seus gatilhos É um dark romance Não é pra ser Romantizado Eu sempre falo isso Em todos os livros Que se trata De dark romance Não É pra ser Um livro Romântico Não é Não é pra você Dizer assim Nossa Porque querendo ou não Gente O Damon É o vilãozinho Da história Querendo ou não Mas não é pra vocês Dizer assim Nossa Que homem maravilhoso Eu quero ele Pra minha vida Tipo Eu brinco Com minhas amigas Que eu digo Nossa Eu queria um Damon Pra eles terem um gostão Não Entendesse A gente brinca com isso Mas a gente sabe Que na vida real Se a gente conhecesse um Damon A gente estaria traumatizada Pra um resto da vida Então assim Não é Pra você dizer Que é um relacionamento Assim gente Vocês tem que ir com a cabeça Que dark romance Não é uma coisa Pra vocês Romantizar Damon não é Um romântico Então assim É bem tóxico O relacionamento dele Com Jezebel É um relacionamento tóxico Tem esse negócio Dessa outra identidade dele Que se denomina Anticristo E essa identidade Ela sente uma atração Pela Jezebel Né Mas é tipo Entre É tipo uma briga De gato e rato Jezebel Ela é a presa Dessa outra identidade Né Do anticristo Ele gosta de brincar com ela Ele gosta de fazer Brincadeiras psicológicas E tudo mais Então ele fica dizendo Ai Próxima vez que eu aparecer Eu vou lhe matar Então tipo Ele fica com essa brincadeirinha Com ela Mas No livro é muito bom de ler E assim O livro vai ficar com Cinco estrelas E coração de favorita Eu estou sedenta Pelo próximo livro Que vai ser Apocalipse o nome Mas é isso Vamos deixar É Quer dizer Vamos fazer nosso ritual Né Que é curtir Comentar Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificações Fica do lado Do botãozinho De inscrever-se Se você já foi inscrito Confere se continua inscrito O Youtube tem mania De dar uns bug E tirar a pessoa De inscrito Né Mas sempre confira Tá É Vamos me seguir Me seguir Nas minhas redes sociais Que é o Instagram TikTok e o Scooby Eu sempre deixo o link Aqui na descrição Deixo o link Na descrição Também do meu grupo De leitura Tá No meu grupinho Lá do WhatsApp De leitura Né Que é o meu clube Eu sempre deixo o link Também aí na descrição Então se você se interessar Vem pra cá Nós já estamos no final Do mês de novembro Que a gente vai ler O do que eu Nesse mês de novembro Mas Temos dezembro aí Janeiro Enfim Temos várias leituras No clube Então Né A gente ainda vai decidir Qual vai ser De dezembro e tal Mas Se você se interessar Né Querer um Clubezinho Pra leitura Pra você conversar Com pessoas sobre livros A gente não só conversa Sobre O livro do mês A gente conversa Sobre qualquer leitura Então lá É bem legal Pra você conversar E conhecer pessoas Que também tem Essa paixão Pela leitura Então É isso gente Eu deixo também O link Dos livros Infelizmente Os livros Não tem mais Pra vender Físico Na cabana vermelha Eu comprei Judas e Anticristo Na cabana vermelha Se eu não me engano Só tem Anticristo Judas já acabou E não vai voltar Tão cedo Pelo que a autora falou Então É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostarem Faça todo o processo Que eu disse Pra vocês fazerem Tá gente É isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau